Bem-vindo ao canal Pada1 Play, quem fala com vocês é o Pada1 e tamo jogando aqui Veio Monstro 1, Arena de Guerra, é sensacional isso daqui Eu fiz aqui pra, eu joguei um pouquinho pra poder cumprir o objetivo diário e me amarrei simplesmente trazendo pra vocês aqui Mas eu consigo juntar uma galera, não tem 10 não, mas eu juntei uma galera boa aqui pra gente poder tentar Ah cara, eu me amarrei sinceramente, eu me amarrei Matrix Gamer BR, entrou aqui, tamo junto Matrix Gamer BR Uou, ta vindo, ta vindo O K ta vindo, o K ta vindo Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora e o K ta vindo aqui Vamos sair correndo, vamos sair correndo Acho o cara não entra aqui não Uou, caraca, eu tomei uma cacetada do caceta aqui Epa, aqui não vai me acertar não Eita, caí Mentira, que tem isso aqui Caraca, eu nunca descobri isso Como que atira, como que atira Putz, me explodiram Ah, fui explodido cara Não, não De novo, vai, continua Gira, gira, gira Galei 6 conto Ah, fiquei feliz Acabou, eu saí Não, eu quero entrar de novo Ah Caraca, que maneiro Cara, gostei pra caraca Não gostei, não, gostei pra cacete Vamos lá, vamos lá Segunda rodada Nós tamo de easy de novo E o objetivo é se manter vivo Eu já entendi Cara Eu só não entendi porque tem dois Não lhe interessa Ah, o cara foi lançado Cara, que maneiro Eu acho que só tem dois deles Contra seis aqui, é isso? Pô, mas assim, eu botei Eu botei pra poder Equilibrar os times Pô, eu botei Eu lembro que eu botei Estão os dois atrás daquele cara lá Esse cara é muito loucaço, cara Legal Bem louco Evite ser destruído É o que eu tô tentando fazer Tô evitando Por isso que eu tô aqui paradinho Pra ganhar o jogo Não sobe não, meu irmão Não sobe não Ih, vai subir Vai subir ninguém Vai subir ninguém Ih, babou, 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 babou Só vaza Uou Cai aqui por aqui Sai fora Será que eu consigo ouvir isso? Não tem nisso Não tem nisso Vou sair fora daqui Vou sair fora daqui Faltam um minuto e cinquenta Vamos tentar ficar vivo ainda Vamos tentar aqui Eu tô ok Por enquanto, tô ok Mas eu não tinha nisso Eu não consegui ver nisso ali Pra poder usar Tá ok Uou O cara aqui do meu lado Uou Deixou eu sair fora, meu irmão O cara tá muito próximo de mim aqui Sai fora Ih, estomba explodindo, cara Vai com umas bombas Pô, ele suspendeu, cara Los Santos Vai, só vai Só vai Vamos ficar aqui em cima Nossa, vai ficar aqui em cima Esperar os caras Espera os caras Deixa os caras vir Tão tomando um baile Pô, mas também tá Seis contra dois É difícil perder, né Mas cara Que joguinho maneiro Vamos ganhar de novo Vamos ganhar de novo Pra também ter seis Contra dois É difícil mesmo Pô, aí realmente É difícil Ganhamos mais uma Cara, que irado Jogo vencedor Muito bom Galera, isso aqui foi um videozinho rápido 46 pau Gostei pra caraca Vou tentar trazer mais vezes aqui Com outras galeras Vou tentar montar uns quadrãozinhos aqui Mas é um pouco difícil Eu tô no time aqui da pirataria Que é do Chico Limpurra Então, por isso que eu consigo montar Agradeço muito a gente a vocês Um abraço Até o próximo video Valeu Se inscreve Deixa o like aí Valeu Fui E até o próximo video E aí E aí E aí E aí E aí